As autoridades gregas confirmaram que o refugiado afegão, identificado como Hussein Havar, alegado autor da violação e morte de uma jovem alemã em outubro, é também o autor de uma agressão na ilha de Corfu, em 2013. A morte de Maria Ladenburger, de 19 anos, voluntária na ajuda aos refugiados, aconteceu em outubro, na cidade de Friburgo. O crime chocou a sociedade alemã e trouxe mais desconfiança em relação aos refugiados. Em 2013, quando ainda era menor, Hussein foi colocado num centro de reeducação por ter empurrado uma mulher de uma falésia na ilha grega de Corfu. Na altura, a mulher sobreviveu. Apesar da condenação, acabaria por ser acolhido na Alemanha.